Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou iniciar mais um vídeo para vocês e vai começar eu ajeitando meu cabelo e eu vou mostrar para vocês o antes e o depois do cabelo, porque vai ter uma festividade na igreja dos adolescentes, aí vai ser três dias de festa, aí eu vou aproveitar ajeitar o cabelo e é isso gente, já vai deixando muito like, se inscreve no canal quem não for inscrito, comenta, compartilha, aperta o sininho das notificações e me segue lá no instagram e bora para o vídeo. Gente, esse é o antes do cabelo dela, ela vai estar dando um botox e vai escovar, né? Aí na volta ela vai mostrar o resultado de como ficou. É bem naturalzinho o botox, tá ondulado né? E ele fica meio ressecado porque ele é acostumado com creme para pentear, mas só porque eu não estou colocando ele fica assim ressecado. Olha como tá linda gente, minha rosa amarela, tá cheia de rosas, que presente de Deus, né? O que Deus faz na nossa vida, a natureza é muito linda. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto